Eu sei que você já deve estar cansado de me ver aqui todo dia no YouTube te passando notícias, mas calma, dessa vez é notícia boa, o Atlético está interessado em um camisa 10 top aí e quem sabe, né? Pra você saber essas informações, gostaria que você ficasse ligado no vídeo até o final pra você saber tudo aí sobre essa informação, sobre esse camisa 10 que o Atlético pode tentar a contratação. Já deixar o seu like no vídeo que é muito importante e se inscrever aqui no seu canal de notícias do Maior de Minas. Vem comigo! Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Estava tranquilamente assistindo aí o Arena 98, faço isso quase todas as noites, e saiu a notícia aí do Léo Gomide que o Atlético sondou, né? A contratação é do meio Serginho, aquele mesmo que passou pelo América. Camisa 10 top, na época muitos torcedores pediu pro Atlético contratá-lo junto ao América, jogador que era do Santos, mas devido àquela austeridade da época do Sete Câmeras, né? Em 2018 não houve essa contratação. O jogador foi pro Kashima Antlers e a história do jogador é a seguinte. O jogador começou aí a sua carreira com um pequeno destaque aí no Santos, foi campeão da Copa São Paulo, ele inclusive foi dispensado pelo São Paulo devido a uma grave lesão que sofreu nas costas. O Santos apostou nele, foi campeão da Copa São Paulo de futebol júnior em 2014 com o time do Santos. Ele nunca teve muitas chances no Santos, muita sequência no Santos. Era emprestado, voltava pro Santos, era emprestado, voltava para o Santos. E nessas vindas e vindas, o América conseguiu seu empréstimo junto ao Santos, não é verdade? Em janeiro de 2018 o jogador ficou pouco na América, aproximadamente 6, 7 meses, se destacou demais. Em 24 jogos fez 7 gols, 3 assistências. Um jogador que tem como principal aí característica dribles, gols, um meia que faz muito gols, né? Um meia, vamos dizer que ele é um meia clássico, mas ele não é aquele cara desfixo. Ele tem muita movimentação, tem velocidade, tem drible, tem uma excelente finalização. Ficou pouco na América, conforme eu disse. Foi pro Kashima Antlers, que contratou junto ao Santos em definitivo na época por aproximadamente 2 milhões de dólares. Na época deu por volta de 7 milhões de reais. E o jogador brilhou demais no Kashima Antlers, inclusive disputou a final do Mundial contra o Real Madrid, né? Porque teve muito destaque naquelas eliminatórias. E o Atlético, de acordo com o Léo Gomidi aí da Rádio 98, vem tentando um camisa 10 e esse seria um dos nomes que o Rui Costa mantinha em sigilo. Eu gostei demais desse nome. É um cara que ainda é novo, tem por volta de 24, 25 anos no momento. É um cara novo, você pode investir aí. E o Atlético ouviu do Kashima Antlers que o valor pra esta contratação, os valores envolvidos, podem chegar à casa dos 3 milhões de dólares. Entre 2, 2,5, 3 milhões de dólares, que hoje dá aproximadamente uns 10 milhões de reais. Eu fiquei feliz por quê? O Atlético não tinha dinheiro em caixa, ainda não tem. Mas com essa venda do Douglas Santos aí, do Hamburgo, para o Zenit, vai cair na casa de 10 milhões de reais pro Atlético. Então ele poderia usar parte desse dinheiro pra dar de entrada, pedir ajuda do Banco BMG, que vai investir no futebol português aí, exatamente pra alguns jogadores do Atlético que não vêm sendo aproveitados. Como é o caso do Matheus Mancini, é ir para lá, para ter uma experiência maior, quem sabe voltar preparado. Ou é uma venda. O futebol português, ele se destaca muito nisso, em recuperar alguns jogadores. Vimos aí a transferência do João Félix, um jogador top aí, para o Atlético de Madrid. Uma transferência milionária. Então, como o futebol português se destaca nesse quesito, o Banco BMG vai investir nesse time. E lá é um caminho, né, pessoal? Então eu gostaria que você deixasse a sua opinião nos comentários sobre o Serginho. Você acha que é uma boa? Você acha que o Casares está de saída? O que você acha dessa possível contratação? O Atlético deveria fazer esforço para ir atrás desse jogador? Não achou o valor tão caro assim? A gente já viu vários camisas dessas com preço muito elevado no mercado. E 3 milhões de dólares dá mais ou menos uns 10 milhões. Poderia aproveitar esse dinheiro do Douglas Santos? Poderia aproveitar uma parte desse dinheiro? E outro dinheiro com o Banco BMG, que é o seu patrocinador master, né? E então, deixa a sua opinião, deixa o seu like no vídeo, é muito importante. Se inscreva no canal se não for inscrito, para a gente ficar sempre ligado aí em todas as notícias do Atlético. Um abraço! Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer